Oi pessoal, tudo bem? Hoje vim aqui de novo gravar a mala de passeio do Baby John, que tá aqui. Como sempre, tá ficando brabo. Tá, mamãe vai gravar, tá filho? Ó, a mala é assim. Tem esse compartimento. Saúde! Tem esses bolsinhos aqui do lado, tem esse grandão e mais um aqui. Ó, tem duas alças pequenas. Tem uma alça grande que tá ali atrás. Bom, vamos começar por aqui. Aqui eu levo uma pomada, como vocês já viram na mala de passeio, na marinha de fraldas. Aqui eu levo quatro fraldas. Isso aqui são da turma da Mônica. Mamãe já vai pegar o nenê, calma. Ó, aqui nesse bolso eu boto sabonete, que é indispensável, né? Boto escovinha de cabelo. Boto o peitinho. Bom, aqui é só. Aqui nos bolsinhos laterais não tem nada. Agora, aqui dentro, eu costumo colocar, quando a gente vai passear, eu costumo colocar essa manta. Ela é bem quentinha. Ó. Costumo colocar o creme hidratante, porque ele tem a pelezinha bem ressecada. Boto o trocador de fraldas, que vocês já viram. Vocês também já viram. Lenço umedecido. Coloco um brinquedinho. Ó, pega. Pega. Ai, não é meu dedo. É o brinquedinho. Boto uma colônia, pra ele ficar sempre cheirosinho. Aí, eu boto a toalhinha de boca. Boto uma fraldinha de pano. Ah, deixa eu ver. Aqui eu boto uma toquinha, né? Nesse caso, tá muito frio. Seja muito frio. Ó. Boto um travesseirinho. Pequenininho. Pequenininho. Boto o sapatinho. De love. Né? Que agora, com esse inverno aí, tá bravo o caso. Boto esse coelho. Aí, nas roupinhas, eu coloco um macacão, pra fazer a troca, se caso precisar. Um macacão. Boto um bode. Nó. Um bodezinho. Boto uma calça. Uma calcinha. Ó. Boto uma camisetinha. Sim. Vamos ver o que mais. Uma meinha. Bom, aqui dentro não tem mais nada. Vamos ver aqui fora. Né, bebê? Ó. Aqui fora, eu boto o álcool 70. Porque eu ainda não comprei o álcool gel. Boto o... O biquinho dele. Se caso, ele resolver chupar, né? Porque ele não gosta muito. E a gente se vália as vezes. Ele não tem jeito de pegar. Bom, não vou conseguir abrir agora. O termômetro, que eu sempre levo. E aqui dentro também não tem mais nada. Então, é isso que eu costumo levar. E a mamadeira eu também levo. E o leite dele também. E eu levo esse bebezão comigo. Sempre. E ele tá muito brabinho. Tá brabinho? Hein, filho? Tá brabo com a mamãe? Hein? Tá brabo? É. Ah, a mamãe vai desligar. Tchau, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, tchau.